E aí Olha aí, Ibiza mais um ano Já tivemos cá o ano passado, foi topo Este ano, gostaram tanto Que me contrataram outra vez Por isso ganhámos com muito gosto E estamos aqui a aproveitar esta vista maravilhosa Diz lá! E como prometemos No Alasca, íamos fazer mais um videozinho Desta vez Em Ibiza Tanto live Está a ser fantástico E vamos encontrar-vos muito em breve Num próximo video Que supostamente vai ser Águas pelo mundo Águas pelo mundo Um grande abraço Tchau! 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 Tchau!